Oi galera, eu sou o Juquinha, eu era recensido galera, e eu dormia com os meus amiguinhos, e o Caco era o mais amigão, porque ele me aquecia do freio, então esse é o meu amor de Caco. Ah não, eu quero levar roupa assim pra casa da minha mamãe, ó gente, vê, ela funciona de verdade, ela só é pequenininha, gente, ó, peraí, 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 vai lá, vai lá. Olha gente, Letys, bora pro shopping, vó, vamo, 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 vamo que vamo, vamo, gente. Eu sou rico, e ó, eu tenho um ônibus só pra mim, do meu condomínio, que o meu ônibus deu, olha galera, olha, que ônibus, eu vou passear no shopping, e vou mostrar tudo pra vocês, fala aqui oi pra galera, fala oi galera, eu vou passear no shopping pra vovó, galera, e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, tá galera, eu tô indo no ônibus do condomínio que eu moro, tá bom, galera, então cá, quando eu chegar lá, eu mostro tudo pra vocês, porque eu sou rico, e tenho um ônibus só pra mim, hahaha. Galera, cheguei no shopping, olha galera, vamo, viciar, vamo, viciando no shopping galera, cheguei, entendeu, andei de ônibus, vamo, 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 vamo. Ali Ju, olha, olha o caco, olha o caco aqui, o caco, o caco, o caco, filho. Gostou do caco, vamo ver, vamo ver as coisas, ele não gosta muito do cheiro de pet shopping, olha bebê, tá bom, v Workers, vamo ver as coisas, vamo ver como houve. Olha aquele vizinho, só que o pacifismo, joinaram. Olha o caco, olha ali, ou ainsiner, já vamo ver o caco. Tu haja já joguinho, só que o cabelo, mas a d likes. Vai entra no banho, pros amigos e os amigos, pessoal começam a comprar She eu já fiz a minha tosa galera galera que que vocês acham desse bebedorzinho de água alguém sabe dizer se é bom mesmo não sei como ele funciona não sei se aperta e sei lá eu sei que dizem que é bom vocês conhecem galera bonitinho ó uva juizinho branquinho olha galera tô vendo tudo galera hoje vai ser um vídeo passeio com o Juju passeio com o Juju e com a vovó de Juju também vamos lá ver a loja ó vamos conhecer a loja é tem a ração do Juju aqui tem a galera eu tô apaixonada nesse caco porque eu amo caco olha isso galera vários cacos meu deus olha o caco Ju que eu não viu ainda não é possível ele ama o caco dele olha o caco filho olha olha o caco olha o tamanho desse caco meu filho olha aqui Ju olha o tamanho dele ele é maior do que você meu filho olha ele é maior do que você filho olha isso filho ah cara que lindo cara olha olha cara que lindo filho o jumbo aqui olha o שנinho tá um homo com a tua cliente um porquinho Ju ut um porquinho porquinho partografia homo olha o caco olha o caco olha o caco vô pelo amor de deus um caco desse na minha vida eu quero, amo o caco, galera ó, esse caco gorducho, Ju pelo amor de Deus, Ju olha esse, Ju, olha esse olha esse caco deixa eu tirar, que caco lindo galera, olha olha isso caco muita coisa linda galera, nessa loja tem, olha, tem coelhinho da Páscoa posso dar de presente pro seu amiguinho peludo de catupotas ai, meu Deus meu Deus eu adorei esse coelhinho, galera porque eu amo peluças mas a minha preferência é essas assim, ó, faz fofó ó, fiquei louco quero, vou hoje vai no aniversário galera, eu vou fazer o aniversário de capítulo de maio eu aceito presente, olha que coelhinho lindo ele parece comigo, galera eu tô apaixonada esse coelhinho eu tô muito apaixonada, sim olha coelhinho olha aqui, Ju ó ó o rapinho, alegre aqui, gente olha, Ju vem ver, Ju vem ver vem ver o amigo olha olha, amigo ó o coelhinho o coelhinho que você gostou, cara ele é a pita, avó é vamos ver as coisas olha coisa de gato pra quem é gateira ai tem, ó os camudongos pro gato brincar os cacos adoro cacos aqui, galera os tico pede para a gente não precisar ir na rua nos dias de chuva mas não deixa de levar a gente pra passear, galera a gente adora um passeio tá bom? e faz bem pra saúde então tá bom tem fraldinha, galera? ó acho que eu resolvi o seu problema, ó o Ju adora marcar território acho que eu vou comprar um conezinho desse pra botar na varanda porque quando ele tá chovendo, gente ele quer ir na rua ele não pode ir na rua na chuva lá, Ju tu quer um marcador de território desse? tu quer? um conezinho? ok, avó olha, gente as bolsinhas pra quem vai viajar de avião com o seu animal de estimação pra cachorro é esse aqui, ó tá vendo? só você ver o tamanho escolher gente olha o tamanho dessa cama maravilhosa tem assim também assim e assim assim eu não sei porque tipo é pra gato, ó mas é pra gato calma mas essas crianças são muito amigadinhas e amadas e aqui tem pros silvestres as aves, né? ó tem várias coleiras aqui mas eu queria comprar uma menos infantil porque essa daqui eu comprei ele era bem riquei leitinho ele vai fazer 4 aninhos né, Juju? e eu comprei essa de abelhinha que é muito fofa também ela tá nova tá nova só queria trocar mesmo é e eu gostei dessa aqui eu achei bem machinho a cor dela alegre vamos pensando gente essa galerinha que tá latindo latindo é porque eles tão esperando pro bolo hoje tá pra meninas pra todos os bolsos e bolsos também óbvio olha gente aquele golden tomando banho que fofula mamãe que fofula óbvio não parece assim corretão funciona olha gente tem também essa mochila aqui pra você que gosta de caminhar na praia levar o seu amigo ao miguinho pra passear ó tá vendo os bracinhos e as perninhas aqui eu já vi cachorro assim inclusive da raça do junca coisa mais fofa mas eu não enxergo esse sapeca numa mochilinha dessa porque ele é muito sapeca ele vai querer descer não vai querer ficar é isso gente vamos passear mais vamos passear no chão para a galera que diz que quando a gente toma banho a gente fica feio a gente não é feio a gente é a coisa mais linda desse mundo né vovó olha lá meu amiginho que coisa fofa eu tô temendo tia eu tô temendo tão bonzinho gente um beijo meu amor coisa bonita olhuda a tia essa linda vovó eu tô com chão vamos passear pessoal o vídeo de hoje foi esse foi um passeio com o Juju e também fiz provador mais um vídeo desse provador eu já tinha postado umas coisinhas ali dos cargas vocês vão entender beijo 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 obedeçam a Juca e deixem seu jovem e deixe o sinal e deixe o seu passe logo se eu gostei mas eu vou não vou beijo beijo que segura ela foi embora ela é um pouco maluquinha vó passava o dia inteiro cheirando isso olha olha como cresce rápido linda eu precisava ter alguém me abraçando pra sentir a mamãe e os irmãozinhos pertinho de mim e foi o caco por isso que eu amo tanto o caco galera mas é óbvio que a mamãe e a vovó toda hora me olhavam né galera afinal de contas eu era só ressalecido galera 45 dias eu vim bem pequenininho porque a mamãe e a vovó quiseram sim galera se a vovó não parar de falar esse vídeo não acaba elas me amam cresci fiquei assim mimado é o príncipe do avô amou da mamãe e da vovó mima na cama de todo mundo olha isso galera como bom menino que sou tenho meu próprio dinossauro azul